E aí pessoal, tudo beleza? Tudo certo com vocês? Eu sou o Guilherme, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Retromania e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os jogos mais vendidos de cada console da Nintendo e no final a gente vai chegar aqui no nosso veredito, na nossa conclusão se a Nintendo é realmente uma empresa que só vive de jogo de Mario ou não, beleza? Então vamos direto para o tema do vídeo, no final a gente conclui, chega na nossa decisão e antes de mais nada eu sei que esse vídeo é um pouco polêmico, então eu já vou avisar desde já não tem problema você discordar de mim, você ter uma opinião diferente desde que você o faça com educação, vamos trocar essa ideia nos comentários mas sempre com respeito, beleza? Começando então no Nintendinho, um dos meus consoles favoritos o jogo mais vendido do Nintendinho disparado foi o Super Mario Bros o primeiro Super Mario Bros com 40 milhões de unidades ele teve essa cifra astronômica de vendas porque ele vinha com o console tanto que o segundo mais vendido é o Duck Hunt que vinha ali numa versão junto com o Super Mario às vezes tinha o Super Mario sozinho, Duck Hunt com 23 milhões de unidades vendidas em terceiro lugar, o terceiro mais vendido foi o Super Mario Bros 3 com 18 milhões de unidades na minha opinião, nessa época a Nintendo ainda não dependia tanto do Mario ou de algumas de suas franquias clássicas a Nintendo aqui teve Mario em primeiro e em terceiro lugar era sim um porta-bandeira, um mascote do console, puxou muito vendas mas na realidade eu não vejo assim como que no Nintendinho uma grande Mario dependência até porque muitas franquias não tinham surgido ou estavam surgindo aqui quando a gente passa para o Super Nintendo a gente tem em primeiro lugar o Super Mario World também veio com console em algumas edições com 20.6 milhões de unidades vendidas metade do Super Mario Bros, segundo os dados aqui que eu peguei e Super Mario All Stars em segundo lugar com 10.5 milhões então assim, muito jogo de Mario, tá Mario em primeiro e segundo lugar aqui no Super Nintendo, mas eu bato aqui na tecla que nessa época ainda não tinha uma Mario dependência, mesmo contra os dados aqui porque teve muitas outras franquias que tinha ali no Super Nintendo que interessavam a galera e nessa época ainda tinha muito jogo Third Party a Nintendo dominava ali no Third Party ainda pra quem não sabe Third Party são jogos de outras empresas que não a Nintendo não só as franquias da Nintendo, jogos feitos pela Nintendo eu acho que aqui ainda tinha muito isso com muita força no Super Nintendo mesmo os Mario sendo os mais vendidos então acho que não dá pra dizer ainda que a Nintendo era Super Mario dependente apesar de um Mario ser aqui, sem sombra de dúvida, o mais vendido da Nintendo aí a gente chega no Nintendo 64, Nintendo 64 a gente tem em primeiro lugar Super Mario 64 com 11.9 milhões de unidades vendidas, tá e em segundo lugar o Mario Kart 64 com 9.8 milhões de unidades vendidas aqui eu acho que a coisa começou um pouco a mudar a Nintendo perdeu muitas empresas Third Party nessa geração que foram pro Playstation da Sony tá, que era mais agradável ficou ali com algumas empresas, né por exemplo a Rare que sempre tá ali fechada com a Nintendo continuou com a Nintendo o Super Mario 64 foi o mais vendido porque também acho que vinha com console e assim, foi o jogo revolucionário ali, né na geração 64-bit foi o jogo revolucionário ali da Nintendo pra geração, né foi o jogo feito ali pra vir com o console com muita força então acho que aqui a coisa começou a virar no Nintendo 64 a gente já tem a crítica da Nintendo ter jogos muito bons ali pro console mas não serem tantos jogos assim como no Super Nintendo ou no Nintendinho aqui a coisa começou a virar e aí a gente passa pro Nintendo GameCube o negócio começa a ficar feio pra Nintendo, né você tem como mais vendido o Super Smash Bros com 7.09 milhões de unidades vendidas um jogo que fez muito sucesso mas que também tem Mario mas a gente já vê na segunda posição Mario Kart com 7 milhões e Mario Sunshine com 6.3 milhões se você pegar a lista do GameCube você vai ver um monte de jogo tipo Luigi Dimension um monte de jogo assim first party você já começa a ficar preso foi um console que a Nintendo levou pra bater de frente mesmo com os outros e não conseguiu, tá não conseguiu bater de frente com a Sony que se consolidou aí no primeiro lugar de vendas com o Playstation 2 aí o que a Nintendo teve que fazer? a Nintendo teve que se remodelar e aí conseguiu fazer isso muito bem no Nintendo Wii quando no primeiro lugar pela primeira vez não tem um jogo do Mario a gente tem o Wii Sports com 82 milhões de unidades vendidas, tá seguido pelo Mario Kart Wii com 37 milhões então a Nintendo realmente no Nintendo Wii saiu um pouco dessa Mario dependência e dessa tentativa de competir com Sony e Microsoft batendo de frente montou ali um console que agradou um público casual teve um monte de jogo ruim mas teve um monte de jogo que serviu aos seus propósitos pra galera que só queria usar o jogo de movimento na época jogo de balança jogo de exercício físico etc e tal a Nintendo então conseguiu aí apesar do Mario Kart estar em segundo lugar talvez pela primeira vez desde ali do Nintendo 64 fugiu um pouco dessa Mario dependência desde o Super Nintendo acho que isso não acontecia e no Nintendo Wii a Nintendo voltou assim com tudo pra isso mas de uma maneira muito negativa o Nintendo Wii teve o Mario Kart 8 com 8,4 milhões de unidades vendidas Super Mario 3D com 5,8 milhões New Super Mario Bros com 5,7 e Smash Bros com 5,3 milhões só jogo de Mario nas primeiras posições mesmo como eu falei Smash Bros não é necessariamente jogo de Mario mas é um jogo first part ali que tem Mario né também então eu considero aí o Smash Bros como um jogo de Mario também meu a Nintendo no Nintendo Wii foi bem complicado eu tive esse console na época e eu só tinha Mario Kart e Super Smash só jogava Mario Kart mas também joguei muito esse Mario Kart eu jogava demais ficava com meus amigos de noite foi muito bom mas é uma Mario dependência terrível aqui que a Nintendo teve no Wii U tá e aí quando a gente chega no Switch a gente tem como mais vendido o Mario Kart 8 com 55,46 milhões de unidades ué mas o Mario Kart 8 já não era o mais vendido do Wii U sim é que a Nintendo lançou uma versão Deluxe tá que tinha pistas a mais e alguns outros adicionais eu acho isso péssimo pra Nintendo no quesito criatividade o jogo é maravilhoso mas eu digo péssimo nesse quesito por quê? porque eu tinha no Wii U tá essas pistas adicionais que eu consegui na época comprar na lojinha online lá eu lembro que tinha que se cadastrar como de outro país pra comprar nessa loja virtual e eu tinha tá no próprio Wii U as pistas adicionais o conteúdo Deluxe né que já veio no Nintendo Switch de primeira o jogo é maravilhoso tem mesmo o que ser continuado mas no quesito criatividade eu acho ruim você ter em dois consoles seguidos o mesmo jogo como o mais vendido claro lembrando que o Switch trouxe as inovações de ter ali diversos emuladores né que coisa inovação uma coisa antiga tudo bem não combinou tanto mas foi uma coisa nova que eu acho que ficou legal apesar de desde o Wii ter emuladores né mas a Nintendo trouxe também essa questão do console ser híbrido isso foi muito interessante tá ajuda pro console ser o mais vendido e teve uns outros jogos ali como por exemplo o jogo de Pokémon e claro os joguinhos índios tá que são muito fortes no Nintendo Switch então a gente chega aqui tá a decisão com os dados você acha que a Nintendo é Mario dependente ou não eu quero que você deixe primeiro nos comentários antes de eu dar a minha opinião tá pra evitar aí qualquer influência mais do que a que talvez eu já tenha influenciado dando esses dados aqui pra vocês então dá pause e coloca aqui rapidinho nos comentários pra você a Nintendo é Mario dependente ou não vou contar até 3 e eu dou a minha opinião 1 2 3 colocou colocou nos comentários então vamos lá eu acho tá na minha opinião que a Nintendo não só é Mario dependente como que a Nintendo hoje é muito dependente das suas franquias clássicas tá como por exemplo Zelda sei lá Super Smash Bros Metroid Donkey Kong tudo quanto é tipo de franquia que a Nintendo lançou lá atrás claro que ao longo do tempo a Nintendo teve outras franquias também eu gosto muito de Nintendo tô com a camisa aqui coleciono Nintendo mas pra mim por exemplo que sei lá curto o Nintendo desde o Nintendinho eu acho que às vezes a Nintendo abusa um pouco no relançamento de jogos tá dá uma remodelada muda uma coisinha ou outra e vai metendo o jogo a cada novo console dessas franquias porque sabe que a base de fãs vai comprar isso eu não acho uma coisa muito legal de ser feita tá mas a Nintendo faz a galera compra então se pra galera tá bom tá tudo bem eu acho que até o Super Nintendo a Nintendo era ali o console number one né com tudo quanto é tipo de jogo third party etc e tal perdeu esse posto a partir do Nintendo 64 e desde o Nintendo Wii se conformou aí em ser uma empresa mais de nicho do seu próprio público estranho falar isso né porque o Nintendo Wii vendeu mais do que os outros consoles da geração se eu não me engano e o Switch é o mais vendido mas eu digo de nicho nesse sentido porque gamer hardcore que quer tudo rodando no talo né pessoal por exemplo que joga em PC ou joga nos consoles Xbox e Playstation mais modernos geralmente essa galera não curte Nintendo tá que seria o videogame mainstream né aqueles jogos triple A third party essa galera fica mais na Sony e na Microsoft a Nintendo acabou pegando ali um público mais casual ou até mesmo esse público hardcore quando quer jogar um jogo mais relax né um jogo mais infantil então eu acho que é isso que aconteceu com a Nintendo seria bom a Nintendo tentar sei lá lançar outras franquias novas né pra ver se embala aí anima o povo ela faz isso as vezes como eu falei aqui o próprio Splatoon é uma franquia mais recente da Nintendo tenta fazer né nem sempre é fácil e hoje em dia em todos os setores no geral né você vê também isso acontecendo no cinema você vê isso acontecendo muito remake muito filme de alguma coisa que fez sucesso no passado apelo à nostalgia tá difícil criar coisa nova né o pessoal não quer arriscar é muito caro também tá bom então essa é a minha opinião esse foi o vídeo de hoje tá se você gostou não esquece de deixar um like vai ajudar bastante o YouTube entender que você tá curtindo esse conteúdo não esquece também de se inscrever caso você curta esse tipo de conteúdo de coleção de games retro game análise tá tem bastante desses vídeos aqui no canal eu vou ficando por aqui a gente se vê então num próximo vídeo tchau tchau